E aí galera, tudo beleza? Se vocês adquiriram recentemente um Moto G4 Plus, um Moto G4 Play ou então versão tradicional do Moto G4 ou até mesmo um dos dispositivos da linha Moto Z, eu vou passar aqui agora para vocês 5 recursos, 5 truques que provavelmente nem todo mundo conhece. Bom pessoal, então vamos lá, o primeiro recurso é de como tirar esse fundo branco aqui do menu, isso é muito feio e muito chato, não é? Concorda comigo? Pois bem, então para você tirar o fundo branco, basta você baixar na loja na Google Play um aplicativo chamado Nova Launcher, ele funciona como um loja de personalização, mas você não tem que necessariamente ficar fazendo várias configurações nele. Então, baixou o Nova Launcher, o ícone Z dele é esse aqui, configurações, aí você só tem que ir em Drawer e aqui você vai desativar essa opção aqui, fundo do cartão. Pronto, clicou no menu, pronto, o fundo já sumiu aí, olha só como é simples configurar. Pronto, a partir daí você já pode utilizar o aparelho, você não precisa fazer mais nenhum tipo de configuração, só basta você baixar o Nova Launcher na Google Play e abrir o aplicativo pela primeira vez no caso e ir na opção Drawer e desativar fundo de cartão, então ele já vai ficar sem um fundo branco. Outro recurso interessante é ativar o som do teclado, muita gente não sabe desse recurso, mas se você for aqui em configurações, idioma e texto, depois você vai em teclado do Google, preferências e aqui tem a opção de ativar o som ao tocar na tecla. Ativou, você ainda tem como controlar o volume mais ou o volume menos, ativou, agora vamos lá em um aplicativo para eu digitar. Aí vocês estão vendo, olha só. Na minha humilde opinião, com o som do teclado fica muito mais fácil para você se localizar nas palavras que vocês estão digitando. Antes quando não tinha esse somzinho eu ficava muitas vezes digitando as palavras erradas e com o somzinho fica muito mais gostoso de digitar e você se localiza assim. Enfim, é muito mais legal, vai por mim. O próximo truque da linha Moto G é como tirar captura de tela, o pre-screen, o screenshot, como quiserem chamar. Mas esse recurso só vai servir mesmo para os leigos, porque muita gente que já utiliza o Android há muito tempo sabe como é que tira a captura de tela da tela do smartphone. Então aqui você pressiona a tecla de bloqueio junto com a tecla de volume menos. Clicou, pronto, tirou a captura de tela, ele já vai estar aqui na central de notificações. Pronto, você pode usar para compartilhar ou mandar essa captura de tela para o seu amigo através do WhatsApp. Outro recurso bacana nos Moto Gs, na verdade não sei se está disponível na linha Moto Z, mas no G4 Plus e no G4 na versão tradicional, a Motorola introduziu uma funcionalidade de como ativar a câmera facilmente ou rapidamente. Por exemplo, está bloqueada, você balança assim a câmera, aí a câmera é ativada. Olha só. Você pode simplesmente tirar o aparelho do bolso já balançando para tirar uma foto rapidamente. Outra coisa que eu acho que vai ser muito útil para muitas pessoas que utilizam esses aparelhos da linha Moto G ou qualquer tipo de Android, é como forçar um reboot do aparelho, porque esse aparelho aqui não tem como remover a bateria. Então, como é que você vai reiniciar o aparelho sem tirar a bateria? Então, para reiniciar o aparelho, se ele estiver com a tela travada ou travou de alguma outra forma, então você pode pressionar a tecla Power, que é a tecla de liga e desliga, pressiona aí, que ele vai reiniciar forçadamente, por alguns segundos. Geralmente, 10 segundos. Pronto, ele reiniciou. Você já pode soltar e ele vai reiniciar automaticamente, está vendo? Muito simples. Bom, pessoal, então esses foram apenas 5 truques da linha Moto. Claro que existem outros truques, eu vou descobrindo ao decorrer do tempo e vou fazer provavelmente um outro vídeo mostrando outros truques nesses aparelhos. Eu acredito que esse tipo de vídeo é de muito interesse, de muita gente que utiliza Android. Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like favorita. Até a próxima.